Fala galera, eu sou o Felipe Sambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu máquio negativo Mais uma sexta-feira vídeo de dica de manobra Lembrando sempre que essa foi a forma com que eu aprendi Não significa que você não possa aprender de outras maneiras E muito menos significa que só existe essa forma Máquio negativo Você vai encaixar o lado negativo do patins Para as pessoas que não sabem se é o lado positivo O lado de solplate aqui de fora E esse lado de dentro é o negativo Negativo do patins Então a gente vai estar fazendo o máquio Aqui é apenas com o pé Com o negativo Vamos entender a postura Olha só Patinação Não é? Joelho flexionado e peito para frente No máquio negativo é a mesma coisa Esse joelho do pé de máquio negativo Joelho flexionado Esse pé vai levantar E o peito para frente Essa é a postura Olha Você até equilibra E aí Como você pode fazer Para iniciar A fazer a manobra Primeiro Que se você encontrar Um caixote de quina assim Vai ser muito mais fácil Porque no caso Corrimão e outros lugares É mais difícil de encaixar o negativo Não é impossível A pessoa pode até aprender no corrimão Mas Se você encontrar um caixotinho Uma quina como essa De chapinha assim É a melhor coisa Então como você pode fazer Para quebrar O gelo Você pode Vir Pular no caixote Por o pé E sentir Já até senti que travou Está travando demais Esse caixote Esse caixote trava demais 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 Tem que andar no gás nele E aí Você pode Começar a fazer isso Pula com o pé em cima do caixote E o outro de máquio negativo Ó E vai mirando E vai levantando Você vai Pegando A levada Do máquio negativo De novo Pula com o pé lá Outro de negativo E vai levantando Você está falando Cara Estou entendendo Esse pé Ele te salva de tudo E aí Qual que é o que você tem que fazer Você tem que começar Em vez de Pular assim E levantar ele Você vai ter que começar A pular Encaixar E não encostar esse Mas antes de você começar A praticar isso Eu tenho uma dica Muito importante O máquio negativo Tem um tombo muito chato Qual que é? Quando você vai dar O máquio negativo Que você pula E vai dar o máquio negativo E ele passa Para cá Esse tombo Para cá Não é legal Então o que acontece? No máquio negativo Você não vai pular assim Da direita Para a esquerda Assim no cachote Assim ó Você não vai se chocar Com ele Você vai fazer balãozinho Você vai pular Flutuar E cair em cima dele Então não é Assim Se chocando É Pular para cima E cair reto Porque se ele não encaixar Seu corpo vai estar reto Você não vai cair Então Esse Sem dúvida nenhuma É o pior tombo Do máquio negativo Galera vem assim Vai dar o máquio negativo E passa para cá Assim ó E o corpo vem todo para cá Então É balãozinho Balãozinho seria Pular reto Cai no mesmo lugar Por isso então você vem Bem rente ao cachote Bem rente ao cachote Pula reto E encaixa Olha aí ó Eu coloquei o pé E está bem travado esse cachote Nossa Está bem travado mesmo É E aí Estou bem rente Você vai começar a fazer isso ó Estou bem rente E vou aprender a encaixar Sem pôr o pé ó Ó Pronto Bem rente ó Para pular balãozinho Pronto E é isso Junte todas essas dicas E a sua força de vontade E mande seu primeiro máquio negativo É muito fácil galera Lembre Da postura Que a gente falou no início Lembre de começar A entender a levada de Põe um pé aqui em cima Depois o outro Entender que você não Pula daqui Para lá Que você pula Balãozinho E começar a encaixar E começar a encaixar Confiar Rente ó Confiar Começar a encaixar Rente E aí você pode começar A querer deslizar Só um pedaço do cachote Olha Você vai pegando A manha E o cachote Está travando demais Eu vou tentar um máquio negativo Aqui para vocês verem Já recapitulamos tudo É muito fácil Um máquio negativo Às vezes é só costume De você não pôr Essa manobra no teu rolê Mas ela é bem fácil Vamos lá Dar um máquio negativo Máquio negativo E é isso Só recapitular mais uma vez Eu vim bem rente Eu pulei balãozinho Joelho flexionado Peito para frente E eu já estava acostumado Com a posição E com a levada do máquio Do que eu pratiquei lá Que foi Pular com o pé no cachote E encaixar Depois pular parado Sem pôr o pé lá E encaixar E é isso Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Não deixe de se inscrever no canal Vai vir uma série nova de vídeos aqui Que eu vou estar fazendo uma viagem Que vocês vão curtir demais Então já se inscreve Para vocês não perder Nenhum vídeo E não deixe de usar o seu cupom Zamba De 5% de desconto Na goroller.com.br Em qualquer compra Fez uma compra de 100 reais 5% de desconto Fez uma compra de 2 mil reais 5% de desconto Em qualquer compra Em qualquer produto E aqui ó Eu estou deixando para vocês Essa indicação de vídeo E essa indicação de vídeo Não sei se está por aqui Também por aqui Vai lá Assiste Assiste outros vídeos aqui De dica de manobra E se inscreva no canal Se inscreva aqui Demorou? É nóis! É nóis! Woo! É nóis!